Amado de argumento, o que é que vocês querem? Conhecimento! Batalha da maçã, amado de argumento, o que é que vocês querem? Conhecimento! Eu ouvi. Batalha da maçã, amado de argumento, o que é que vocês querem? Conhecimento! Viu, mano? Agora eu ouvi. É legal. Vou seguir meu irmão na minha limpa, vamos chegando o tudo e passando a disciplina. Jamais esqueço lá da minha fila, Maria Regina. Vai te ligar na frente da caixa, vai dar um microfone. Daí vai limaçar o teu ouvido, daí vai dar aqueles unidos. Que quer atrapalhar, mas nós seguimos o vivo. A microfonia, eu nem sei o que falar, eu sei falar do mic que me dá a voz para passar. Então vai expandir, vai entrar na tua mente pra pensar. Nós vamos aproveitar cada segundo, se tem trinta, nós vamos dominar o mundo. E não importa se a mente trinca, mas ela desprisca tipo um vidro que quebra, mas ganha a vida. E eu gosto na batalha da armação com muita alegria. Se tivesse a moeda, comprava todos os equipamentos pra não correr microfonia. Tá ligado, mano, o sistema é o nosso algoz. Se fizer microfone, eu solto a minha voz. O bagulho é muito louco e a microfonia quer vir nos atrapalhar. Mas não atrapalha a minha sina de rimar. Tá ligado, mano? Que nós chega a patas anal, o sistema usa o meu pulmão e minhas cordas vocal e o sistema passa mal. É isso aí, rapaziada. Vamos ver a votação aí, ó. Vamos ver a votação. Calma. Vamos ver a votação, né? Não, tem que fazer votação nessa. Vamos lá, ó. Quem achou que quem levou o segundo round dessa batalha foi o Hussein, levanta a mão e faz barulho? E quem achou que foi o Sainz, levanta a mão e faz barulho? É o terceiro. É o terceiro, mano.